Ela é teacher de inglês, ela é forte, ela é flex, ela é maravilhosa, ela é de personalidade forte, hein? Sabrina, o vídeo de hoje é pra você! A Sabrina é uma pessoa maravilhosa, a qual eu divido muitos momentos da minha vida com ela, super talentosa, é flex, quando treina, né gente? Quando treina, ela consegue adquirir uma flexibilidade assim maravilhosa, em pouquíssimo tempo, participou até do desafio aqui no canal. A Sabrina, gente, ela ficou aí um tempo afastada do pole, fez seis meses ou um ano de aula mais ou menos comigo, teve que parar, né, devido a problemas financeiros, se afastou um pouco das aulas aqui por seis meses, acredito eu. E foi muito triste, né, porque, tipo, o olhinho dela se encheu de lágrima quando ela virou pra mim e falou que não poderia mais continuar, que teria que dar um tempo no pole, mas que ia voltar. Aquilo me cortou o coração, sabe? Ela saiu praticamente daqui chorando da aula, mas graças a Deus, ela voltou rápido e pegou firme, e assim que eu anunciei o espetáculo, meu, ela aceitou de cara. Super talentosa, é um tipo de pessoa que também não tem dificuldade em aprender tanto movimentos no pole quanto coreografias, se desenvolve super bem. É uma pessoa aí que vem evoluindo bastante, me trazendo cada vez mais orgulho. Super alto astral, que ri dos tombos, ri das dificuldades, super prestativa. O legal é quando sempre vem uma aluna experimental aqui que tá fazendo aula pela primeira vez e faz aula junto com ela. Dá uma super força pra pessoa, uma super motivação, eu acho isso muito bacana nela. E infelizmente aí, por motivos pessoais, ela acabou não dançando o pole, né, eu queria muito que ela apresentasse o pole, porque a Sabrina, ela manda muito bem. Mas, felizmente, ela conseguiu ao menos participar aí do evento dançando o torque. Deu um pouquinho de trabalho aí, porque a Sabrina, ela falta bastante, mas falta bastante mesmo na aula. A turma do torque foi a turma que me deu mais trabalho, assim, pra ensaiar, pra pegar coreografia. Elas até marcaram aí de ensaiar na semana da apresentação, na casa da Sabrina. E eu pensando lá que elas estavam se matando de ensaiar, elas me enviam uma foto no grupo lá, as três, com uma cervejinha na mão, pra falar, ah, o ensaio é esse, né. Elas me deram um pouquinho de trabalho, né, principalmente a Sabrina, pelas faltas e tudo mais. Só que, no dia, gente, foi incrível, elas dançaram super bem, acertaram a coreografia, fizeram direitinho. E, tipo assim, eu calei minha boca, né, eu calei minha boca, porque, não saiba, porque elas me deram trabalho, tipo, não saia a coreografia, erravam muito, muito, muito mesmo. Mas, no dia lá, né, que saiu, Sabrina, você dançou maravilhosamente bem, como todas as meninas aqui, as demais também, como eu falei de cada uma já. Parabéns pela performance, parabéns, eu sei como a sua vida é meio corrida, né, também tenho um filho, então, eu sei que do seu jeitinho, você tenta, assim, se dedicar, sempre estar presente, cumprir com os seus compromissos, eu sei que não é fácil. Mas, enfim, apesar aí desses mil e um contratempos, você mandou muito bem, parabéns. Agradeço também por ter participado, pela força que vocês se deram, né, que vocês deram uma a outra lá no camarim, acalmando uma a outra, eu achei muito bacana. Vocês, essa união de vocês, vocês se apoiarem. E é isso aí, gente, a gente é um grupo, a gente é uma família, uma tem que ajudar a outra, uma tem que acalmar a outra, uma tem que aconselhar a outra. Juntas, somos mais fortes, brilhamos mais e conseguimos ir mais adiante. Então é isso aí, gente, não acabou ainda não, tem mais vídeo por aí, Sabrina, um beijo pra você, até mais! Tchau, tchau, tchau!